Música 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 Presta atenção no Nilzete, ô Netinho Olha o rato vai sair do pneu aqui do carro Quer ver? Olha lá Música Olha lá, tá em posição de pegar outra Ah, pra um homem é ninguém Olha lá, até agora tá em posição ainda, né? Música Nem ele acredita, pai Música Música